Os veículos estão sendo escoltados pela Polícia Militar. Nós abrimos essa edição do Bom Dia Cidade com a notícia de novos ataques a ônibus aqui na região. Alguns bancos foram queimados e o corpo de bombeiros conseguiu controlar as chamas. Durante as buscas, a Polícia Militar prendeu três suspeitos e o menor foi apreendido. Eles foram levados para a delegacia. Outro ataque também em São Bento, Abade. Dois ônibus escolares. Futebol, Saribe do Brasileiro, o Boa Esporte ficou no empate em 2x2 ontem à noite em Varginha no jogo contra o São Bento. Confira os gols na narração de Oswaldo Luiz. Voltamos para ver as fotos que vocês mandam para a gente. É hora da sessão na janela. Esses ataques aí prejudicaram o serviço de transporte coletivo em Pouso Alegre. Os veículos estão sendo escoltados pela Polícia Militar e a empresa Princesa do Sul ofereceu um serviço ontem com horários de sábado com as linhas reduzidas. E será que esse serviço volta ao normal hoje? Já voltou ao normal? É isso que a gente sabe agora ao vivo com o Tiago Luz, que traz informações para a gente. Oi, Tiago. Bom dia para você. E aí, o transporte já voltou ao normal? Obrigada, viu, Tiago, pelas informações. O serviço de transporte coletivo estava prejudicado por falta de combustível e agora por causa dos ataques. Paciência, pessoal de Pouso Alegre, né? A gente segue acompanhando aí. Tiago, obrigada, viu? Tem regras novas na concessão da pensão por morte. Dependentes com deficiência também podem receber o benefício. Dependentes com deficiência também podem receber o benefício.